E economistas mantêm o otimismo com crescimento, mas também não esperam grande efeito de alta da Selic, não. Denise Campos de Toledo. Vários fatores têm colaborado para um otimismo maior do mercado quanto ao desempenho na economia. Além de indicadores setoriais do BCBR, o monitor do PIB da FGV, mesmo com queda de 2,1% em março, mostrou um avanço de 1,7% no primeiro trimestre. O mercado já deixou de lado uma possível retração trimestral e está revendo para cima as projeções para o ano. Só que também tem elevado as previsões para a inflação, o que poderá levar a ajustes maiores dos juros. O economista Alexandre Chaia, da Artesanal Investimentos, explica por que as projeções de PIB e inflação estão subindo, mas não espera maiores consequências da elevação dos juros. A cada susto político que ocorre, o dólar dá esses saltos e volta a subir, dificultando cada vez mais o trabalho do Banco Central, que tem, de alguma forma, por conta dessa expectativa constante de aumento da inflação, elevada a taxa de juros. Essa taxa de juros não deve influenciar de maneira significativa a expectativa de crescimento da economia, porque isso já está, de alguma forma, precificado. Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual Digital, acredita que até pela composição da inflação e as condições da economia, os juros não devem chegar mesmo a um patamar que afete o crescimento esperado. Quando o Banco Central fala em normalização parcial da taxa de juros, quer dizer o seguinte, eu vou elevar minha taxa de juros, mas eu vou parar num primeiro momento antes desse juro neutro, ou seja, ele dá a dica que não vai chegar em 6,5% no final desse ano. Talvez seja o 5,5% do relatório Focus. O mercado financeiro e o Banco Central ficam ali degladiando, vamos dizer assim, na argumentação sobre quem vai estar certo no fim das contas. O dólar, que além dos juros e do fluxo de recursos, inclusive via comércio, também tem tido influência do cenário externo, depois de muitas oscilações, encerrou os negócios ontem em queda de 0,09%, cotado a R$ 5,266. O mercado aguarda a ata do Federal Reserve, que poderá reafirmar amanhã a manutenção de juros perto de zero nos Estados Unidos por um prazo mais longo.